Então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Hora de Aventuras e investigação de Finn Jake No último episódio a gente encerrou o caso, né? No castelo do Limongrab e é claro, nesse episódio vamos começar uma nova investigação, então vamos lá ver qual é Blame Princess Team, this fire kingdom is doused Blame Princess is in trouble Jake, I got a helper! Ah, I mean, we should investigate Mano, esses flame guards look really mad, what's up with that? I don't know man, but we better fight now and ask questions later Ok, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu só costumo usar os golpes do Jake Sud e do aquele golpe giratório lá Pra não estar no reino de fogo, eu recomendo que vocês usem só esses dois golpes cara Porque essas batalhas aqui no reino de fogo eu vou te dizer cara, vem muito inimigo Até um cubo cara, o que que um cubo tá fazendo o reino de fogo? Sendo que eles são espalhados pela terra de U, né? Não em reinos Eita caramba mano, não vai acabar nunca não? We totally own those guys You said it dude, we got tons of loot Doesn't get much better than that Flame Princess, what the flip? We heard something was wrong and came to help, but those dogs jumped us Ugh, yeah, sorry about that The flame guards are really on edge Everybody is Something is putting out fires all over the kingdom Yeah, I thought it felt a little cooler in here And a foggy tube Yes, that's the problem It's like somebody's pouring massive amounts of water on our fires The steam is already filling the fire kingdom If whatever it is doesn't stop, the fog will spread all over U What's the big deal? Everybody likes a good sauna You don't understand If the fire kingdom core is affected There will be so much steam covering U, that it will completely block out the sun There will also be record rainfall Everything will be completely flooded Don't worry flame princess, Vin and Jake investigations is on the case We'll find out what's got you steam Thanks guys Even though the kingdom has cooled down a lot Things will get hotter as you get close to the core You should find Flambo and get him to cast a flame shield spell on you just to be safe Good thinking Thanks princess Hi Finn Hi Jake Boy am I glad you're here to help us We're investigators and adventurers man It's what we do So, you have any idea what's going on around here? Nothing but what flame princess told you It's getting all steamy and it's making people mad And it's making the firewolves really bitey When did you guys first notice that the fires were going out? Hmm, let's see I got a call from Starchy this morning He's coming to visit Starchy's my friend And we don't get to talk much since I started spending so much time here, so Cinnamon bun You're kind of getting off topic, dude Oh, sorry I've been told I like focus Anyway It was only a few hours after Starchy called that all the steam and stuff started So how come you're just hanging around here instead of helping to fix this? My place is at flame princess's side I have to protect her Not that somebody else couldn't do it better Ben Do you know where Flambo is? We need him to put a flame shield spell on us I don't know Last time I saw him, he was headed toward the furnace room Deep in the underbelly of the kingdom Thanks for your help, CB Hang in there, we'll figure this out Thanks, Finn and Jake I'll just stay here and keep playing princess safe Yeah, I bet you will Finn, get over it already Hello Who's going to be with the Through the kingdom of the kingdom of the kingdom of the kingdom of the Lord is dangerous to eat for non-fire people In fact, be careful even if carrying it E agora vamos, é, ir até onde o Flambo está. A gente não pode entrar nessa porta aqui porque a gente não tem a proteção ainda. A gente precisa ter o Flameshield castado antes de tentar entrar no fogo de fogo. Eu pergunto o que é isso. Alguma tipo de máquina, eu acho. E aqui está a masmorra, né, do Reino do Fogo. E aqui dentro da masmorra está o Flambo, e a gente vai falar com ele. Ele também é bugadão, né. Ei, Finn, Jake, eu não sou tão feliz de ver vocês também. Mano, por que você está no coelho? Você está responsável pelo que está acontecendo? Não há jeito, eu não fiz nada. Eu estou aqui porque eu não compartilharia o último de minhas caixas. Mano, nós temos que entrar no Fio do Reino do Fogo. Nós precisamos fazer o Flameshield que você fez antes. Oh, não tem que fazer, Jake. Isso precisa muito calor e poder. E a minha temperatura de corpo é muito baixa. Eu poderia ajudar vocês, mas só se você puder ficar um pouco mais fresco. E me derrubar de esta casa. Quem você colocou lá? Os Flambo. Eu não compartilhei meu arco com eles, por conta que eu não tenho muito mais. Eles me derrubaram e me colocaram aqui para morrer. Eles se escutam na sala de futebol. Eles me derrubaram algumas vezes. Talvez vocês possam encontrar eles aí. Você tem ideia do que está causando os fogos de sair? Não, cara. Eu ouvi alguém que está fazendo um sonho louco e um pouco de sombra como um arco. Talvez isso tenha algo que fazer com isso. Eu não sei. Então, se nós achamos uma maneira de agirar as coisas e você vai sair daqui, você vai nos ajudar? Então, a gente tem que aquecer a caldeira, né? Para os feitiços do Flambo funcionar. E assim ele vai jogar o feitiço de anti-chamas no fim do Jake. E essa caldeira está aqui, ó. Nessa porta. Aqui está ela. E a gente precisa colocar alguma coisa aqui para funcionar. Muito ruim que não estamos carregando maços ou algo. Se apenas pudéssemos descobrir algo que pudéssemos colocar ali para fazer o fogo de ir de novo. Não temos material ainda. E o Jake já deu uma ideia do que dá para fazer aqui. A gente vai precisar de um osso, né? Primeiramente. É, eu não vou dar spoiler. Acho que eu já dei spoiler, mas enfim. Vamos lá. Agora a nossa investigação vai para a cozinha, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Porque aqui não tem nada. A gente vai continuar a nossa investigação lá na cozinha. Ah, a cozinha de fogo de fogo. Isso realmente deve ajudar a calmar a princesa. Eu só tenho que continuar a pronunciar para garantir que eu saiba exatamente o certo. Mas isso nunca falha. Ouça isso, Jake? Se pudéssemos tirar a cozinha de fogo de fogo, nós pudéssemos usar para conseguir aquele pequeno fogo de fogo que nós vimos para nos seguir. Eu acho que ele poderia nos ajudar a iluminar a cozinha. Eu acho. Não é como aquele guarda de fogo de fogo vai nos deixar o seu pão de fogo de fogo. Nós temos que encontrar uma maneira de ele sair daqui. Talvez nós possamos arrasar a cozinha por dancar com essa receita. Vamos olhar para os ingredientes. Vamos olhar para os ingredientes. Primeiramente, vai ter uma faca aqui. Nós deveríamos estar quietos para ele não saber que estamos aqui. Bom trabalho, cara! Se nós colocarmos esse repolho com a faca, é claro. O que? Bom trabalho, cara! Se nós colocarmos esse repolho com a faca, isso vai realmente arrecer. Isso vai ser ótimo! Lava e lava, isso é rancos! Essa soupe se sente como cabelo! Cabelo que está em cabelo e cabelo! Espero que eu não peguei a receita. Eu vou apenas dar uma mistura e espero que seja o melhor. Veja isso! O que é o magma? Isso não se sente certo! Se sente pior do que a comida de prisão! E por último, o ingrediente fatal, que é aquela pimenta que a gente pegou na mesa. E agora, para o ingrediente final? O que diabos? Eu vou colocar tudo dentro! Você está usando tudo? Cuidado, Finn! Essa coisa é louco e perigosa! Você está preocupando muito, Sheik! Uh oh! O que? Oh, não! Level 5 Ultra Spice Breach em Progresso! Corre! Mano, o que eu te disse? Relaxa, cara! O que o quarto fez, não é? A missão foi realizada! Algebra! Ótimo! A gente vai usar esse osso para atrair o lobo do canelinha para a caldeira, né? E assim que a gente atrair ele para lá, ele vai esquentar tudo, né? Porque ele vai começar a pegar fogo lá dentro e vai aquecer o reino de fogo, fazendo com que o flambo recupere seus feitiços e lance um feitiço do fim do dia para eles anti-chamas lá, né? Como eu já disse, então vamos lá, né? Ei, Little Fire Wolf! Você quer esse boneco? Se você quer, você tem que me seguir, ok? Eu acho que isso vai funcionar, cara! Mas, segui-nos agora! Ele realmente quer esse boneco! E aí, Little Fire Wolf! Você quer o boneco? Vá achá-lo! E aí, Little Fire Wolf! Você quer o boneco? Vá achá-lo! Isso funciona ótimo! E no lugar a Fire Wolf é mais feliz do que em um fogo! Sim! Já estáってi mais já! Nós ainda temos o que fazer, vamos lá! E aí, eu disse o Flambo, se você não nos manda a caldeira para que possa ser todo o calor, você vai pra ele ir embora! Legal! Talvez alguns dias de alimento e com ele vai nos compartilhar! Ei! Você tem o que? Claro que eu tenho! Ei! Ei! Nós temos companhia! É certo! E nós vamos pegar essa chave e romper o nosso amigo Flambo do seu coelho morto! Sim! Eu gostaria de ver você tentar! Vamos lá! Nós podemos pegar esses caras! Vai ser louca, cara! Isso aqui tá começando a parecer a... briga de gangue! Nós totalmente possamos esses caras! Você disse, cara! Nós temos tons de chave! Não vai ficar muito melhor do que isso! Ok! Certo! Aquele chave Flambo não vale a pena tomar uma batalha assim! Você quer a chave? Pegue! Eu vou sair daqui! Sim! Você melhor vai correr! Poderia ter salvado muito de luta se eles nos deram a chave do Dungeon em primeiro lugar! E aí, Flambo! Você é um homem livre! Um... Fired... E bom e bom, também! Os caras são melhores! Como prometido, duas flameshieles chegando! Chegamos! 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 Você está confundindo-me, pessoal! Eu vou ficar rogando por algum lugar inteiro, cedo para limpar as coisas! De boxe! Eu não vou me encher, eu não vou jogar nada. Ok... Ha. Agora que a gente tá com essa proteção, a gente pode passar pela aquele portão lá, que a gente não conseguiu passar. O que é? Está cobrado! Uou, 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 uou! O que é aquele m�ô que está pegando? O que é que ele está, está pulando água em todos os lados. Eu acho que agora sabemos o que está causando todos os fogos de sair. Help! Alguém, help! O Starchi não pode controlar essa loucura de água tão pequena! Temos que pegar o Starchi para pegar essa coisa e desligar. Mas como? O Starchi não derreteu, senão que ele é um carinha doce. A gente vai ter que resgatar ele agora. Vai ser bem fácil. Hum, isso não está fazendo nada. Deve haver outro botão em algum lugar. O Starchi precisa de ajuda! Veja! Isso fez o botão funcionar! Uau! E agora... A gente precisa apertar... Aquela alavanca que está dentro da vitrine aqui de vidro, né? Mas para isso a gente vai ter que subir aqui em cima. E deixar o Jake aqui. Não. Não tem nenhum ponto em fazer isso. Eu acho que o switch daquela última sala precisa ser apertado ao mesmo tempo. Vamos ver o que essa luta faz. Ei, deixa eu fazer isso aqui. Claro, por favor. Obrigado. Eu não quero que você tenha toda a divertida. Uau! Você ainda tenha divertido? Haha, muito divertido. Vamos sair daqui, por favor? Eu não acho que não. Eu não acho que isso mesmo. e agora sim agora se não aponte a gente pode continuar aqui agora tem mais uma batalha vixi e eu creio que essa aqui vai ser longa mas eu não sei né eu lembro que tinha uma batalha longa aqui acho que são todos e eu não estou notando essa porra e aí e aí eu ainda não estou falando muito que eu estou gripado né e aí e aí e aí e aí e aí ok agora a gente vai tem que ajudar o story né vamos ao dia que para subir por essas precisão dares aqui e aí e aí e aí vamos agarrar o estado e aí 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 o É, sim, sabemos como a música vai. Por que você tem isso? Eu acho que ele ficou meio que estava controlado. Onde você encontrou isso? Eu comprei em uma venda de árvore. Tudo de tudo de Billy's cave está vendendo. Se você acelerar, você ainda pode conseguir algo. Mas é rápido, o preço é ótimo! Obrigado por você, Starchi. Eu acho que vamos continuar com o Whet-Willy. É muito perigoso, especialmente em Fire Kingdom. Nós vimos Flambeau um pouco atrás. Você deveria guardá-lo enquanto é legal, e conseguirá-lo com o Flameshield para você, se você vai ficar aqui. Não, obrigado. Starchi está fora daqui. Ele tem o suficiente para o Reino de Fire Kingdom por um dia. Eu vou visitar Cinnamon Buns outra vez. Obrigado de novo! Mano! Eu não acredito que alguém está vendendo tudo de Billy's stuff. Sim, melhor ir para Billy's cave e ver o que está acontecendo. Jake! O que está acontecendo aqui? Parece que alguém está vendendo uma venda de árvore em frente de Billy's cave. Isso é tudo de Billy's stuff. E a maioria dessas coisas são apenas mais perigosas que o Whet-Willy. Nós precisamos encontrar quem está vendendo esses artefatos e conseguirem-los parar. Tem a Marceline. Talvez ela conheça o que está acontecendo. E então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos buscando por aqui. E até mais!